O corpo de Luiz Fernando, de 32 anos, conhecido como Zóio, foi localizado em um quarto alugado na rua Ziziscaf, em Anastácio. O corpo, encontrado nesta sexta-feira, dia 28, estava em decomposição. Segundo o apurado pela equipe de reportagem do Pantaneiro, ele possuía diversas passagens criminais. Os peritos localizaram uma lesão na cabeça da vítima. A polícia foi acionada por moradores por conta do mau cheiro vindo do local. O corpo estaria ali cerca de três dias. O caso foi registrado na delegacia de Anastácio e a polícia trabalha com a linha de investigação de homicídio. Nesse momento, de uma forma preliminar, nós chegamos ao local através do contato que a PM fez, de que teria morto no imóvel. E depois disso, já viemos juntamente com a perícia para analisar todos os fatos aqui, os vestígios. Aí comparecemos e constatamos que realmente era verídico. Só que a gente não pode afirmar nada ainda. Então, essa é a nossa linha de investigação, que realmente se trata de um homicídio. O Luiz, ele era bastante conhecido nosso. Ele praticava bastante crimes aí pela cidade. Ele já era usuário de drogas, né? Houve realmente homicídio, né? Terá a perícia constatar através de laudo, vai angariar maiores informações. Até mesmo porque se trata de um imóvel, está há muito tempo já sem o próprio morador, que estava ausente também. E a população também, nesse primeiro contato, não constataram nenhum barulho, nada de estranho. Então, a investigação segue nesse sentido aí. O que estranhou foi a questão dos insetos, né? Que chamaram a atenção do morador. Ele, então, acionou a polícia militar, que veio ao local. E após arrombar aqui o imóvel, percebeu que ele já estava em óbita há muitas horas. Aquilo que eu falei, é só a perícia para dizer quanto tempo realmente, né? Pode ser dois dias, pode ser três dias, pode ser 48 horas. Então, é só a perícia mesmo para afirmar com exatitude. Agora será instaurado o inquérito policial, como o investigador disse. A princípio, um homicídio simples. Esperaremos os laudos, tanto o necroscópico quanto o laudo de local. E depois o inquérito policial será relatado com toda a investigação conclusa e remetida ao Poder Judiciário. E depois o inquérito policial será relatado com toda a investigação conclusa e remetida ao Poder Judiciário.